Olá! O áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de um de nossos vídeos do YouTube. A gente solta vídeos novos no YouTube todas as quartas-feiras. Às vezes são conteúdos, como o que você vai escutar agora, e às vezes são receitas para a dieta low carb e cetogênica. Se você não quer perder nenhum desses conteúdos, ou se você quiser vê-los em vídeo, basta acessar senhortanquinho.com barra YouTube e você vai chegar no nosso canal. E se você gosta de conteúdos em áudio, e eu acho que você gosta se você está escutando esse podcast, então você vai gostar de conhecer o nosso audiobook Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde e da boa forma. Esse conteúdo é um material que a gente preparou, ele tem no formato ebook, formato livro físico e agora no formato audiobook também. É um livro que é composto por 120 perguntas com as respectivas respostas e a gente se baseou em mais de 300 referências bibliográficas para preparar esse material, que foi inclusive revisado por médicos, nutricionistas e diversos profissionais da área, que inclusive alguns deles a gente já entrevistou aqui no nosso podcast. Se você tem interesse em saber mais sobre esse material, é só acessar senhortanquinho.com barra audiobook, senhortanquinho por extenso novamente. Tá certo? Então, espero que você goste do episódio de hoje. Vamos pra ele. Alimentação low carb e cetogênica é só pra gente jovem e sarada? Com certeza não. Na verdade, muitas pessoas que já passaram dos 20, 30 anos e entraram nos ENTA, 40, 50, 60, 70 e por aí vai, se perguntam se uma estratégia que acaba reduzindo o consumo de carboidratos pode ser uma boa ideia pra elas. Sendo que a gente tem milhares de alunos nessa faixa etária que estão com cada vez mais saúde, mais disposição, os exames melhores e com menos gordura corporal. No entanto, a gente não tinha, até agora, nenhum estudo falando especificamente dessa faixa etária. E eu disse até agora. Porque um novo estudo foi feito especificamente avaliando uma estratégia baixa em carboidratos, como essa que a gente fala aqui no canal, pra terceira idade. E, aliás, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Guilherme, eu sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e a gente traz vídeos novos todas as semanas falando sobre estilo de vida low-carb, cetogênico, jejum intermitente, mostrando receitas incríveis e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like aqui nesse vídeo e vamos falar desse estudo científico. Finalmente, um estudo foi feito pra avaliar essa alimentação em idosos. Nesse estudo, 34 homens e mulheres com idade entre 60 e 75 anos com obesidade foram separados em dois grupos distintos. Um dos grupos seguiu uma dieta parecida com a tradicional, só que com um pouquinho mais de proteína. Ou seja, ela tem um poder melhor já do que a dieta tradicional, porque a proteína é muito importante, especialmente na terceira idade. Tinha 55% das calorias vindas dos carboidratos, 25% da proteína e 20% da gordura. Ou seja, efetivamente uma dieta de baixa gordura, proteína moderada, tradicional, pra se emagrecer. E o outro grupo fez uma dieta bem low carb. Efetivamente, uma dieta cetogênica, com menos de 10% das calorias vindas dos carboidratos, 25% das proteínas também. Então a proteína foi igualada nos dois grupos e a maioria das calorias, 65% delas, vindas da gordura. Esse é um modelo de dieta cetogênica. Se você quiser conhecer outros modelos, a gente já falou de 6 variações de cetogênica aqui no canal. Comenta aqui embaixo, variações da cetogênica, se você quiser ver esse vídeo. Mas enfim, separaram os idosos nesses dois grupos e mandaram eles seguirem a dieta por 8 semanas. Vamos ver o que aconteceu. Então, os senhores e senhoras da dieta tradicional perderam 2% da gordura corporal após 8 semanas. Com certeza é muito melhor do que não perder nada e é bem melhor ainda do que continuar engordando. Mas pensa, você fez dieta certinho por 8 semanas e perdeu 2kg, né? E são pessoas obesas. Então imagina, ia sair de 100kg pra 98. É bom, mas poderia ser melhor. E a prova de que poderia ser melhor foi justamente o outro grupo, o grupo da dieta cetogênica. E a prova disso é que eles perderam 9,7kg em média em apenas 8 semanas. Então, tá aí a prova pra quem acha que com a idade o metabolismo não vai ajudar, é impossível perder peso ou qualquer coisa assim. Essas pessoas perderam quase 10kg de gordura em menos de 2 meses. E tem mais, eles não perderam só o peso na balança e ficaram mais magrinhos e bonitinhos. Eles também ganharam saúde. Porque o estudo também mediu alguns marcadores de saúde. Como, por exemplo, a gordura visceral. Que é aquela gordura que fica ao redor dos nossos órgãos, né? Que é a mais perigosa pra saúde. Gordura ao redor do fígado, do estômago, enfim. É a gordura mais perigosa pra nossa saúde. É um marcador metabólico muito importante. Eles melhoraram a sensibilidade à insulina. Que é a maneira como o seu corpo reage ao hormônio insulina. Na verdade, se você não tem essa sensibilidade muito boa, esse é um dos precursores aí do diabetes tipo 2. Sendo que muita gente acha que diabetes é normal ao envelhecer. Mas não precisa ser assim. Você pode melhorar a sua condição de saúde, de sensibilidade à insulina com a alimentação correta. Eles também melhoraram o HDL, o chamado colesterol bom. Que é um protetor de saúde cardiovascular. E ainda apresentaram mais massa muscular do que o outro grupo. Ou seja, é muito importante a massa muscular. Não só pra gente ficar fortinho e definido. Mas também, especialmente na terceira idade. Porque existe uma perda de massa muscular que acontece com o tempo. A chamada sarcopenia. Que pode fragilizar a saúde dos idosos. Até porque, com pouca massa muscular, eles perdem mobilidade. Ficam mais sujeitos a quedas, fraturas e lesões. Então, isso também é mais um sinal positivo. Pra alimentação baixa em carboidratos, low carb e cetogênica. Que a gente tanto fala aqui no canal. De quebra, ainda melhoraram a insulina em jejum e os triglicérides. A gente já fez um outro vídeo aqui no canal só sobre os triglicérides. Se você comentar triglicérides aqui, eu te mando esse vídeo explicando as alterações alimentares. Que melhoram o triglicérides também. Mas o resumo da ópera é o seguinte. A intervenção low carb e cetogênica ganhou de lavada da dieta tradicional pra terceira idade. Então, esse estudo mostrou que é super possível ter resultados surpreendentes. Mesmo na terceira idade. Na verdade, a gente tem alunos que tem esse tipo de resultado no nosso programa Guia Dieta Cetogênica. E esse programa é um exato passo a passo do que você tem que fazer pra seguir uma alimentação cetogênica do jeito certo. Porque tem muitos jeitos de fazer e a maioria deles não vai trazer todos os benefícios de saúde. Se você não basear em comida de verdade, se você não usar de maneira inteligente as suas alimentações, as suas escolhas alimentares. Se você não souber como lidar com exceções eventuais que provavelmente vão acontecer uma hora ou outra. Então, tudo isso é ensinado de maneira passo a passo no Guia Dieta Cetogênica. Junto com centenas de receitas. Além do nosso suporte exclusivo e vitalício. Você pode tirar todas as suas dúvidas com a gente. No primeiro link da descrição tem a página de apresentação do programa. Pra você ler mais e entender o que você vai levar ao fazer a sua inscrição. Então, a gente vai pegar você pela mão e vai te mostrar exatamente como emagrecer com saúde na dieta cetogênica. E isso é muito importante na terceira idade. Eu vou te falar por quê. Acontece que alguns estudos sugerem o seguinte. Que apenas restringir calorias é uma péssima ideia na terceira idade. Porque pode causar diminuição do metabolismo e perda de massa magra. Que a gente acabou de falar que é um grande problema mesmo. Que pode predispor a fraturas e muito mais. Tanto é que os cientistas estão divididos se é uma boa ideia ou não restringir as calorias da terceira idade. E pior, né? Tem cada vez mais pessoas vivendo mais tempo e com mais obesidade. Nos Estados Unidos mesmo, que é o país onde a gente tem mais dados. 35% dos idosos já são obesos. E ao que tudo indica, o Brasil nos próximos anos. Assim como vários países ocidentalizados, né? Com o mesmo estilo de vida e alimentação, tendam a seguir essa tendência. Então a gente tem cada vez mais idosos, cada vez mais obesos. E não pode restringir as calorias. Que tipo de solução a gente pode ter? Esse exato tipo de alimentação que a gente falou aqui. Alimentação low-carb e cetogênica feita do jeito certo. Com comida de verdade, pouco processada, de maneira inteligente. Então, esteja você na terceira idade ou não, se você não está na terceira idade, você com certeza quer chegar lá e quer chegar lá com saúde. Queria te convidar a testar uma coisa diferente do que você vem fazendo. A gente tem centenas de vídeos aqui no canal que podem te ajudar. Vai clicando, vai vendo todos os vídeos aqui do canal do Sr. Tanquinho, que é tudo 100% grátis. Que você com certeza vai ter uma boa noção do que fazer. Agora, se você quiser um atalho, quiser contar com a nossa ajuda direta, para ter um caminho mais direto ao ponto, te convido a conhecer o Guia de Dieta Cetogênica. Tem vários materiais de apoio, tem o nosso suporte, tem aulas em vídeo super rapidinhas e que vão te ajudar, com certeza, a chegar lá. A gente tem centenas de clientes satisfeitos, magros e felizes de todas as idades. Vai ser um prazer receber você lá também. Aqui na tela, a gente deixou um outro vídeo aqui. Caso você decida, continue assistindo os vídeos do canal. Te convido a assistir todos, se inscrever para ver os novos. E falando em se inscrever, tem um tanquinho na tela para você apertar lá. Apertar o botão de inscrever-se, apertar o sininho e a gente se falar na semana. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho para você aqui no nosso podcast. Então, não deixe de se inscrever lá, senhortanquinho.com.br, Telegram. E vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores. A loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para a sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br. E também para o nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como está a sua cetose, Então, esse aparelhinho revolucionário é para você, o yketo.com.br. A gente se fala num próximo episódio. Um forte abraço!